Olá, queridos, queridas, amados e amadas. Às vezes eu demoro para ver aqui o que está escrito, porque eu demoro, porque trava, começa a gravar, começa a gravar. Tudo bem com vocês? Espero obviamente que estejam todos bem, estejam todos se cuidando, estejam todos em casa, mantendo aí todas as medidas de segurança, para que mais breve possível estejamos todos juntos novamente na sala de aula. Então, meu desejo, óbvio, que estejam todos aí mantendo as suas situações de cuidados e isolamento social. Mas, enfim, queridos, aqui quem fala de novo com vocês, o professor Matheus Lobach, professor de História, por motivos óbvios, não se esquece de assistir essa videoaula, porque de alguma forma você está estudando História. Mas, enfim, então, vamos lá, vamos começar a falar aí, a aula de hoje, acho que está aí, né? Da restauração à ruptura, as treze colônias e a primeira Revolução Atlântica. Então, a gente está nas nossas aulas de História seguindo muito a partir daquele protocolo ali do século XVIII, né? De entender o século XVIII como o século das luzes, de entender o século XVIII como o século das revoluções. Então, a partir desse contexto, a gente estuda hoje a primeira grande revolução desse século XVIII, no caso, a primeira grande revolução atlântica, né? Porque é inspirada, nos ideais iluministas de liberdade, de igualdade, de liberalismo econômico, por exemplo, e de república. Os norte-americanos construíram um estado federativo aqui na América. Então, a América até o século XVIII era composta em sua quase que totalidade por colônias europeias. fosse a colônia portuguesa, a gente, fossem as colônias espanholas, fossem as colônias francesas, fossem as colônias britânicas. Parte dessas colônias britânicas compunham o que a gente chamava de treze colônias da América. Essas treze colônias que compunham o litoral leste do que hoje são os Estados Unidos da América. Então, inclusive, isso é muito importante porque essas treze colônias formaram o que a gente chama hoje de os Estados Unidos da América. Talvez aí o país que tenha... Talvez não, o país que tenha o maior destaque internacional, seja por ser a maior economia do mundo, seja por todo o seu imperialismo, que mantém controle político sobre a América ou sobre outros territórios. Então, hoje, em especial, a gente vai falar sobre a formação dos Estados Unidos da América, como que sai de treze colônias no litoral leste para se tornar, provavelmente, o país... Para se tornar não, provavelmente não. Para se tornar o país com o maior destaque internacional, seja politicamente, seja economicamente. Tranquilo? Então, vamos começar, né? Antes de mais nada, a nossa data histórica do dia de hoje, hoje é dia 10 de maio, porque eu estava nessa aula aí no Dia das Mães. Dia 10 de maio foi o dia em que começou o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Professor, o que foi o segundo Congresso Continental da Filadélfia? Você vai aprender nessa aula. Então, preste atenção e vamos lá. Queridos, a primeira coisa que a gente tem que identificar era como funcionavam os impérios atlânticos do século XVIII. Então, antes da gente entender como se rompe com a metrópole, a gente tem que entender como que se constrói as relações com a metrópole. Então, no caso, a gente vai lendo junto comigo, eu vou marcando para que fique mais simples de vocês acharem o que eu estou falando. Após as crises do século XVIII, século XVII, então, a Europa que sofreu com crises durante o século XVII, como, por exemplo, as Revoluções Inglesas, os grandes impérios coloniais europeus intensificaram as relações comerciais com a América. Então, no século XVII, a Europa vivenciava uma crise. Então, os impérios europeus, como o Império Britânico, o Império Português, o Império Espanhol, todos esses tipos de impérios, aumentaram suas relações comerciais com a América. Por causa disso, você tem uma intensificação de rotas comerciais, uma intensificação de rotas, até mesmo marítimas, desses países com a América. Então, a gente pode dizer, com toda a certeza desse mundo, que o século XVIII marcou uma maior presença europeia dentro do continente americano. Show? Então, vamos lá. Nesse mesmo contexto, ampliam-se as disputas imperiais em torno do comércio atlântico em acelerada expansão. Não à toa, né, tipo, ah, é o período em que a gente teve maior comércio na América. Mas não à toa, era o período também em que a América estava, assim, produzindo mais. Produzindo mais, ficando mais rica, tendo mais riqueza. Então, você tem aí duas coisas que se complementam. A América produzindo mais, ficando mais rica. Por outro lado, uma Europa que precisa mais da América. Precisa mais dos recursos que tem aqui no nosso continente. Então, por isso, você tem a fome com a vontade de comer. Então, a Europa aumenta a sua presença aqui para, justamente, colher os louros dessas novas produções que estão se intensificando. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente tinha no século XVIII muito mais ouro do que tinha tido nos séculos anteriores. E, no caso, obviamente, lá da América do Norte, você tinha mais tabaco, mais algodão, mais açúcar, muito mais produção. Então, a pergunta é, a questão central de tudo isso. As novas realidades europeias tornaram necessário repensar as relações entre as metrópoles e as suas colônias. Por que se torna necessário repensar a relação entre as metrópoles e as suas colônias? Porque as colônias estão muito mais... Perdão, queridos. As colônias estão com muito mais poder de barganha. Porque as colônias não tinham muito como se impor sobre as suas metrópoles, visto que elas não tinham um grande poder de barganha. Agora que quem está grandão é a colônia, porque ela está muito mais rica, ela está muito mais poderosa, basicamente, ela está ditando as regras do jogo. Então, ela vira e fala, meu irmão, olha só, não, eu não vou seguir as suas regras, não, porque você agora tem que me respeitar, porque o rico agora sou eu. Você é a Europa, não é mais rico, não. O rico sou eu, então você tem que me respeitar. E aí tem uma frase do Sir Walter Reilich, que ele escreve o seguinte, quem comanda os mares, comanda o comércio do mundo, quem comanda o comércio do mundo, comanda as riquezas do mundo e, consequentemente, o próprio mundo. Então, é uma ideia de que é o seguinte, hoje, no século XXI, a gente tem rotas comerciais, marítimas, ferroviárias, hidroviárias, rodoviárias, aeroviárias, então, existem muitas formas de você ter rotas de comércio. Mas no século XVIII, claro que você tinha rotas terrestres também e tudo mais, mas aonde que estava, de fato, a verdadeira riqueza? Nas rotas comerciais marítimas. Então, quem controla o mar, controla o mundo. É essa a ideia. Então, por isso que Portugal dava uma importância muito grande à sua colônia na América, por isso que a Espanha dava uma importância muito grande e por isso que a Inglaterra também dava uma importância muito grande para as suas colônias aqui. Então, olha aí, as conexões comerciais internacionais entre o século XVII e XVIII. Então, olha a quantidade de conexões comerciais internacionais que a gente tinha aqui. Então, é uma quantidade muito grande de comércio. Você tem, por exemplo, as inglesas, as britânicas, as portuguesas. No final das contas, você tem um crescimento muito grande de todas essas relações comerciais e um crescimento muito grande da presença marítima, principalmente da presença marítima em relação à Europa e à América. Olha só. É claro que a gente tinha aqui, se você olhar comigo no mapa, umas rotas comerciais bem significativas entre Europa, África e Ásia. Mas olha o bololô que é de rotas comerciais entre América e Europa. Porque, de fato, era dali que vinham todas as grandes riquezas que provinham os europeus. Então, a gente começa a falar, de fato, agora do Império Britânico no século XVII, que, naquele momento, construía as suas chamadas 13 colônias. As 13 colônias que estão destacadas aqui no mapa para você. Está vendo aqui? Esse litoral leste compunha o comércio dos Estados Unidos da América. Queridos, as colônias, inclusive, se dividiam principalmente em dois tipos de colonização. Os colonos americanos, que vieram lá no navio, no Mayflower e tudo mais, quando eles chegaram aqui, eles vieram principalmente fugindo das perseguições religiosas que sofriam na Europa. Então, aquelas pessoas que eram perseguidas dentro da Inglaterra fugiram para a América e aqui começaram a fazer suas colônias. Tanto que, se você perceber, os Estados Unidos da América possuem uma tradição muito mais protestante do que católica. Ao contrário das outras colonizações, o Brasil possui uma tradição católica, a América Espanhola possui uma tradição católica, mas os Estados Unidos não. São os protestantes que fugiram e vieram para cá. Então, por isso que você tem essa tradição lá. Mas havia uma divisão muito interessante entre esses tipos de colônia. As colônias do norte, Nova York, Boston, é o que a gente chama de colônias de povoamento. Como são colônias de povoamento, elas tinham como objetivo principal povoar. Então, ali dentro daquelas colônias, você tinha trabalho livre, incentivo à industrialização e principalmente também o mini-fúndio, ou seja, a pequena propriedade de terra e que acabava gerando uma produção muito diversificada. Então, dentro daqueles territórios, você tinha produção de tudo, não necessariamente de um produto só, como era o caso do Sul. O Sul era uma colônia nos moldes, por exemplo, do que o Brasil foi, o que a gente chama de colônia de exploração. Então, o Sul, das 13 colônias, eram marcados por aquele sistema econômico, que a gente chama de plantation, que é o que? O latifúndio, a grande propriedade de terra. É... Ah, mas latifúndio, grande propriedade de terra. Monocultura, ou seja, você pega uma fazenda e você planta só uma coisa ali. Essas fazendas do Sul eram principalmente de açúcar, tabaco e algodão. E o trabalho escravo. Então, são essas três coisas, latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Trabalho escravo que acontecia nas fazendas. Nas fazendas de açúcar, normalmente, um trabalho escravo masculino. E nas fazendas de algodão, normalmente, um trabalho escravo feminino. Por causa que, na fazenda de algodão, era basicamente recolher algodão. Então, esses dois tipos de colonização, elas aconteceram nessas 13 colônias. Você tinha tanto as colônias de exploração, quanto as colônias de povoamento. Povoamento, norte. Exploração, sul. Tanto que, até hoje, o norte dos Estados Unidos possui uma tradição muito mais rica do que o sul. Porque no norte você tinha produção diversificada, você tinha minifúndio e, principalmente, incentivo à industrialização. Então, no século XVIII, a Inglaterra está olhando diferente agora para essas 13 colônias. Inclusive, a gente costuma dizer que as colônias do norte vivenciaram a chamada negligência salutar. O que é essa negligência salutar? Significa que as colônias do norte tinham uma maior relativa liberdade em relação às colônias do sul. Claro, como o objetivo delas era de povoar, não havia por que fiscalizar tanto o que acontecia ali. Você tinha que fiscalizar muito mais as colônias do sul, porque era, de fato, no sul aonde vinha a riqueza que o Império Britânico assumia. Então, toda a produção de açúcar que era vendida, toda a produção de tabaco vinha do sul. Então, o norte, como não te dava riqueza, não te dava exploração, não te dava essas paradas, não tinha por que fiscalizar. Deixa o norte se virar, eles que produzam lá do jeito que produzirem e o norte que cresça sozinho. Não havia um rigor tão grande quanto havia nas colônias do sul. Ali, de fato, você tinha um negócio mais pesado. Então, o Império Britânico, no século XVIII, ele vivia um período de transformações. Você tinha o desenvolvimento da Revolução Industrial. Calma aí, que a gente já falou sobre Revolução Industrial. Então, a gente tinha o desenvolvimento da Revolução, que exigiu um maior acúmulo de capital. Ou seja, precisava de mais dinheiro. Então, por isso você aumenta as explorações, ao mesmo tempo que necessitava também de mais mercados consumidores. Então, a Inglaterra passava por um período em que ela precisava aumentar os seus mercados consumidores. Isso significa aumentar as suas rotas comerciais e aumentar o seu acúmulo de capital. Aumentar a grana para poder investir nas indústrias. Então, essa grana vinha principalmente de onde? Das colônias. E aumentar o mercado consumidor, seria em determinado momento, mais para o futuro, A Inglaterra começa a pressionar os outros países, assim como ela mesma, para dar fim à escravidão. Na ideia de que os escravos, como eles não têm salário, eles não consomem. Então, isso muito mais atrapalha a Inglaterra do que ajuda. Só que a Inglaterra, no século XVIII, também passa por problemas. Que problemas são esses? Ela se envolveu na Guerra dos Sete Anos, as chamadas Guerras Continentais. A Guerra dos Sete Anos, que foi um conflito entre a Inglaterra e a França. Um conflito aí, onde esses dois países começaram a disputar territórios. E aí, essa briga territorial, essa disputa entre a Inglaterra e a França, inclusive a Espanha também se mete nesse conflito todo. Você tem guerra até na Índia, a Prússia também se mete. Então, quando você tem um conflito entre 1756 e 1763, essa disputa territorial em toda a Europa, inclusive na América, marcou principalmente as relações entre França e Inglaterra. A França foi quem mais se ferrou, porque perdeu a guerra. E aí, a França começou a perder um monte de território. Como a gente vai ver aqui, nos slides aqui mais pra frente, na Guerra dos Sete Anos, a França perde quase todos os territórios que ela tinha na América. A Inglaterra vence, mas calma, a gente não vai falar melhor dessa guerra. Então, a gente tem uma Inglaterra que precisa aumentar seu mercado consumidor, que precisa acumular seu capital, está se envolvendo em guerra. Ao mesmo tempo também, que era uma Inglaterra que desde o século XVIII propunha aí um desenvolvido sistema de imprensa. Então, já havia cada vez mais jornais sendo publicados, esses jornais que em algumas vezes se opunham ao governo monárquico. Então, havia aí um maior sistema de imprensa e uma tradição autonomista, ou seja, uma tradição de autonomia das colônias. E aí, as principais relações comerciais que marcavam esse Império Britânico estão aí para vocês nessa imagem, que é o que a gente chama de comércio triangular. Como assim? Nas colônias eram produzidos principalmente produtos, tecidos, ferragens, produtos manufaturados, mas a gente se concentra na ideia do açúcar. Você comprava no continente africano as pessoas, as pessoas que seriam escravizadas, eram levadas para as pequenas antilhas. Nessas pequenas antilhas ali, você produzia principalmente o rum, o melaço, o açúcar, que eram comercializados com as colônias e depois com a Europa. Então, ficava uma relação comercial entre a Europa, Antilhas, a África, e você tinha ali as colônias também do Sul e algumas do Norte também, que compravam principalmente produtos manufaturados e também revendiam produtos manufaturados. Então, a relação comercial era principalmente entre América, África e Europa. Então, América, África e Europa ficavam sempre nesse ciclo vicioso. Compra o escravo, faz o melaço, vende o melaço, compra o escravo, faz o melaço. Então, no final das contas, esses três continentes estavam sempre interligados por esse chamado comércio triangular, por todos os produtos que estão escritos aí para vocês. Madeira, gado, produtos manufaturados, tecidos, ferragens, peixes, cereais, madeira serrada, melaço, rum, açúcar e escravos. E aí, a situação das colônias agora. Então, a gente já viu como é que a Inglaterra estava no século XVIII. E como é que estavam os Estados Unidos? Como é que estavam as colônias? Bom, a presença francesa na América do Norte e a proximidade histórica entre franceses e indígenas aumentava a dependência dos colônias em relação ao exército britânico. Então, como a gente já viu, por causa lá da Guerra dos Sete Anos e tudo mais, que aumentou-se a presença dos franceses um pouquinho antes da guerra, ali antes de 1756, você tinha muito francês na América. E, obviamente, Inglaterra e França estavam sempre em conflito. São duas nações que, historicamente, estão em combate sempre uma com a outra. Então, nesse momento, como você tinha uma presença maior de franceses no continente, ao mesmo tempo em que os franceses, inclusive, se aliavam com os indígenas, a gente tinha aí uma maior dependência dos britânicos em relação ao exército. Então, cada vez mais, os colonos americanos precisavam da proteção do exército britânico. Só que, depois da Guerra dos Sete Anos, a inclusão da Guerra dos Sete Anos, aí está aí a data que eu já tinha falado, garantiu aos colonos uma maior experiência de combate. Então, depois da Guerra dos Sete Anos, aquela dependência que os colonos tinham com a metrópole, começou a ser perdida em parte. Primeiro, porque eles adquiriram maior experiência de combate. E, segundo, porque eles perderam quase todos os territórios na América, e aí, por isso, teve que se retirar. O caso, por exemplo, para quem não sabe, por exemplo, um dos estados franceses na América era a Louisiana, que hoje em dia é um estado norte-americano, mas que, depois da Guerra dos Sete Anos, a França perdeu para a Espanha. Então, devido a tudo isso, você tem um barrilzinho de pólvora, entre a colônia e a sua metrópole. Por quê? Porque a Guerra dos Sete Anos gera uma maior independência dessas colônias e também gera uma maior tentativa de controle da metrópole. Um pouquinho antes da guerra, inclusive, a gente já tinha tido a conferência... A gente já tinha tido, Dona. Já havia existido? Já havia acontecido? A Conferência de Albany, que foi em Nova York, em 1754. E foi o primeiro ensaio de aproximação entre as colônias. Então, um pouquinho antes da Guerra dos Sete Anos, quando esses colônias percebem tudo o que vai acontecer no seu continente, eles já começaram ali a formar um contexto de união entre eles. O de cara, a gente tem que expulsar os franceses, mas, ao mesmo tempo, também a gente não pode abrir as pernas somente para a Inglaterra. Então, vão manter o equilíbrio. Então, as colônias, inclusive, isso é muito interessante, porque todo mundo pensa numa análise, e é normal você pensar assim, que, por exemplo, no Brasil, era uma colônia só, uma unidade territorial. Nas colônias britânicas, não. Cada colônia era independente. A única ligação que existia entre elas era que todo mundo era conectado pela Inglaterra. Mas são 13 colônias. Não é a colônia inglesa na América. São as 13 colônias inglesas na América. E aí elas começam já a ensaiar uma aproximação. Essa imagem que tem aí, ela é um pouquinho depois, ela é de 1774. Mas aí já é um contexto que a crise já está estourando, o pó já está comendo. Mas aí você tem na imagem escrito Join or Die. Ou seja, una-se ou morra. Uma ideia de que ou você se junta aos colonos, ou as colônias se unem, ou elas vão morrer, principalmente para os franceses. Como se fosse uma cobra repartida. Aí tem até as iniciais das colônias. South Carolina, North Carolina, o nome normal aí. New York, enfim. Que são até os nomes de alguns estados norte-americanos. Então aí, só para vocês analisarem, a diminuição das colônias francesas. Em 1750, toda essa área em rosa era França. E aí, e a parte azul, água, azul, sei lá como é que fica. Não, verde-água. A parte verde-água é a parte ali da Espanha, na América do Norte. Mas se vocês repararem, depois da Guerra dos Sete Anos, em 1763, aí já tem uma diminuição muito grande da presença francesa, inclusive um aumento da presença espanhola. Mas isso aí acaba não atrapalhando muito a Inglaterra, não. Você tem uma diminuição... A França, na verdade, fica só com dois territórios, né? O Haiti e essa partezinha aqui pequenininha. French Fishing Rights, que é o direito de pesca francês, que é onde franceses iam pescar. Então, tem uma diminuição aí muito grande da presença francesa na América do Norte. Mas a França tem um papel importantíssimo em tudo que vai se desenvolver agora. Por quê? Porque ela lutou com a Inglaterra na Guerra dos Sete Anos. E essa guerra marcou o seguinte. Sempre digo isso. A guerra é uma luta de boxe. Você tem quem ganha e você tem quem perde. Mas até quem ganha sai com a cara toda arrebentada, né? Sai todo ferrado. E isso não mudou, né? O abandono da negligência salutar a partir do maior controle das colônias. Ou seja, queridos, acabou a Guerra dos Sete Anos, 1763. A Inglaterra ganhou, mas a cara tá toda quebrada. A Inglaterra tá sem recursos, tá sem dinheiro, tá pobre. O rei da Inglaterra olhou e falou Hum... A guerra me quebrou. Me jogou numa crise. Tô prejudicado. Da onde que eu vou tirar dinheiro? Da onde que eu vou arrumar riqueza pra me reerguer financeiramente? Nas colônias. Então, foi nas colônias que o rei encontrou a sua nova riqueza. Então, lembra aquelas colônias que eu falei que sofriam com negligência salutar? Que sofriam com certo abandono? Que a Inglaterra não fiscalizava direito como é que funcionava as relações comerciais? Agora, ela vai fiscalizar. Agora, os ingleses têm que ir firme. Vão prender as rédeas e falar Ops, todo mundo juntinho aqui andando do meu lado. E aí, o rei inglês, durante os dois anos seguintes à guerra, em 1764 e 1765, baixou duas leis importantíssimas. A lei do açúcar, que era uma taxação sobre a importação do açúcar e derivados da cana que não viessem nas antílias britânicas. O objetivo disso, está escrito aí, era eliminar a concorrência das antílias francesas, bloquear o envio de matérias-primas para as destilarias de rum da Nova Inglaterra. Então, o objetivo da lei do açúcar, o Sugar Act, seria justamente dar um maior controle à coroa, à metrópole, sobre a produção de açúcar das metrópoles. Então, você criava um imposto sobre a importação de açúcar e derivados da cana que não viessem nas antílias britânicas. Então, está tendo que pagar mais imposto. E a lei do selo, The Stamp Act, que o conteúdo dele era a obrigatoriedade de uso de selos em qualquer documento legal, jornais, contratos ou comprovante de transação, qualquer coisa, qualquer documento oficial que fosse no cartório que precisasse tirar, tinha que passar no selo real. O objetivo disso, como está escrito aí, aumentar a receita real, reduzir a quantidade de mercadoria, que poderiam ser importadas pela colônia. Então, essa quantidade de impostos que começa a crescer aumenta a insatisfação dos colonos. Por quê? Porque eles estão tendo que pagar um dinheiro que antes eles não precisavam. Em 1773, a situação desanda totalmente com a lei do chá, o Tea Act, que é a concessão do monopólio do comércio do chá indiano à companhia das índias orientais. Então, o chá que era muito consumido na América, os colonos gostavam muito de tomar o chá, mas você tinha uma liberdade muito grande de comprar chá com qualquer um. Então, você tinha concorrência de preço. Mas aí, o que a coroa fez? Concedeu o monopólio do comércio do chá à companhia de comércio das índias orientais, com o objetivo óbvio de recuperar essa companhia de comércio das índias orientais que passava por dificuldades financeiras. Cara, aí você cria o monopólio. Então, agora todo mundo só pode ter que pagar uma série de impostos que antes você não pagava, a lei do açúcar, a lei do selo, e agora você só pode comprar chá do mesmo comprador, do mesmo vendedor. Então, o preço está belado, o preço é o mesmo, não tem promoção, não tem nada, não tem concorrência, todo mundo sofre com a mesma cobrança de preços. Resultado, os colonos começam a se manifestar. 1763, um pouquinho antes, inclusive da lei do chá, já havia tido a manifestação de uma conspiração de poder contra a liberdade no interior do Império Britânico. Então, houve aí a primeira manifestação, a manifestação de uma conspiração do poder contra a liberdade. Uma ideia de defesa da liberdade colonial em 1763. E aí, os colonos, a reação, o que os colonos fizeram, eles invocaram os mesmos direitos que os ingleses tinham na metrópole, embora mantivessem a lealdade ao rei George. Então, ele vai falar para o rei, ele falou, rei, a gente não quer separar da Inglaterra. Inicialmente, isso é importante, os colonos não propuseram a separação da Inglaterra, mas, eles aí, desejaram, tá, justamente, a ideia de ter os mesmos direitos que os ingleses tinham. Aí tem a frase do William Pitts, o ex-meiro-ministro inglês. Sou de opinião que esse reino não tem direito de taxar as colônias. Os americanos são filhos da metrópole e não os seus bastardos. Mas acabou que não surtiu muito efeito. Em 1767, o rei da Inglaterra, já insatisfeito com isso, com toda essa situação, ele cria novos impostos sobre o vidro, corantes e o chá. E, obviamente, começa a repressão do contrabando. E aí, por isso, a reação colonial também cresce. Porque, quando eles evocaram os direitos, eles pediram, tipo assim, pô, tem como a gente ser igual aos ingleses? Qual foi a resposta do rei sobre eles? Mais imposto, mais cobrança. O que esses colonos fizeram? Começaram a se revoltar. Primeira grande manifestação, 1770, foi um protesto em Boston, mas que fica conhecido como Massacre de Boston, o que resultou na morte de cinco colonos pela repressão britânica. Então, esse protesto contra o aumento dos impostos acabou resultando na morte de cinco colonos, que foram mortos, obviamente, pelo exército britânico. Em 1773, houve aí o segundo grande rebelião, o Boston Tea Party, ou seja, a festa do chá de Boston. O porto de Boston virou um bule de chá essa noite, que é o mais famoso de todos, a festa de chá de Boston, que, num protesto contra o aumento do chá, até aí, as duas gravuras, a do Paul Revier retratando o Massacre de Boston, e a da direita representando a festa do chá. Que os colonos, quando chegou esse chá que era monopolizado pela Companhia de Comércio das Índias Orientais, quando ele chegou no porto de Boston, os colonos se fantasiaram, se vestiram de indígenas, entraram dentro do... do... meu Deus do céu, dos barcos e jogaram todo o chá na água, estragaram todo o carregamento de chá. Isso, obviamente, deixou o rei mais raiva ainda. Então, no final das contas, a festa do chá de Boston aumenta a insatisfação da coroa britânica para com os colonos. E aí, você tem uma imagem, The Able Doctor in American Eita! Swallowing the Peter Jaw. Ou seja, o doutor fazendo com que a América, que é representada por essa figura central feminina, ela estivesse tendo que engolir um remédio amargo. Então, esse remédio amargo seria justamente os novos impostos. Esses novos impostos. Nessa ilustração de Paul Revere, os oficiais ingleses obrigam a América a tomar um chá amargo, uma alusão arbitrária à lei britânica que concedia à companhia das indígenas orientais um monopólio de venda do chá para as colônias. Essa frase está no livro do Leandro Karnal. Então, é justamente isso. Forçando a tomar o chá amargo. Se reparar que dentro da espada do soldado está escrito lei militar. Então, é uma ideia de você forçar alguma coisa. Inclusive, a imagem faz alusão, se você olhar aqui a essa figura, a uma violência sexual quase que a América sofria. E aqui a justiça virando os seus olhos e não enxergando tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, a resposta do rei na Inglaterra foi justamente as leis intoleráveis. Então, dentro desse contexto, o rei fechou o porto de Boston e aí decretou que o porto só seria reaberto no dia que os colonos pagassem a dívida que eles tinham adquirido com a companhia de comércio das índias orientais. E aí, toda essa situação aumentou a insatisfação dos colonos com tudo aquilo que o rei vinha cometendo. E aí, por isso, a gente teve a formação dos dois congressos continentais da Filadélfia. O primeiro congresso continental que aconteceu em 1774 fez a redação da Declaração dos Direitos através do qual as colonias exigiam de George III o respeito às suas liberdades. Então, isso aí, inclusive, é um antigo conceito de revolução que existia. O primeiro congresso continental da Filadélfia nunca propôs nunca a independência. Ele nunca propôs separatismo. A ideia era a preservação da liberdade política que estava sendo ameaçada pela postura da Inglaterra, mas não uma independência. Então, basicamente, eles olhando para o rei e pedindo assim, cara, só faz com que a situação que existia antes da guerra dos sete anos voltasse. A gente não quer se separar, a gente não quer fazer revolução, não quer nada, a gente só quer que o mundo volte a ser como era antes da guerra dos sete anos. Como eu disse, a resposta do rei a tudo isso foi as ideias intoleráveis. Então, a situação piora muito. E aí, no dia 10 de maio de 1776, a gente teve aí, que era, na verdade, 1775, perdão, no dia 10 de maio de 1775, se organizou o segundo congresso continental da Filadélfia. Esse, de fato, é aquele em que os representantes das 13 colônias olharam e falaram não dá mais. E aí, eles fazem a declaração de independência. Ou seja, aí a ideia de, influenciados pelos ideias iluministas de John Locke e pelo folheto senso comum do Thomas Paine, o objetivo era justamente a crítica ao rei e a separação. Aí já é um conceito mais moderno de revolução, né? Já não está mais preso aquele ideal de reforma do Estado e sim já um ideal de transformação do Estado. Então, se no primeiro congresso o objetivo é retornar à situação anterior à guerra dos sete anos, agora no segundo congresso o objetivo já é a separação e independência. E aí você tem uma parte da declaração de independência, do John Dixon de Thomas Jefferson. Nossa causa é justa, nossa opinião é perfeita, nossos recursos internos são vastos e se for necessário ser nos adado certamente auxílio estrangeiro. França As armas que nossos inimigos nos obrigam a tomar nós as empregaremos para a preservação de nossas liberdades tendo unanimemente resolvido morrermos homens livres de preferência a vivermos escravos. Isso aqui é sensacional essa frase aqui final. Preferimos morrer homens livres do que viver como escravos. Eu acho essa frase aqui de uma riqueza poética muito grande. E aí, no Congresso Continental da Filadélfia no segundo já foi de fato feita aí a declaração de independência que ela começa abrendo. Ela abre assim, né? Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário um povo dissolver laços políticos que o ligavam a outro e assumirem os poderes da terra posição igual e separada o que lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza a respeito digno às opiniões dos homens exige que se declarem as causas que nos levam a essa separação. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmos que todos os homens olha, isso aqui é interessante isso aqui é iluminista todos os homens foram criados iguais foram dotados pelo criador de certos direitos inalienáveis que entre estes estão o direito à vida à liberdade e à busca de felicidade inclusive estes são os três pilares básicos da constituição e da independência dos Estados Unidos a vida à liberdade e à busca da felicidade então a fim de assegurar esses direitos os governos são instituídos entre os homens derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados os justos poderes do governo deriva do consentimento dos governados isso é Rousseau é a ideia que a gente falou na aula de iluminismo do Rousseau propor o seu conceito de que a vontade geral do povo é o que rege o governo que sempre de qualquer forma de governo se torne destrutivo de tais fins cabe ao povo o direito de alterá-la ou abolí-la em instituir novo governo baseando-lhe trás princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade assim abre a ideia da independência dos Estados Unidos onde vocês podem perceber uma forte inspiração iluminista então a forma desse novo governo ficou definida assim nesse mesmo ano a Constituição foi ratificada por 11 estados então não começou com as 13 colônias de fato e aí essa Constituição inclusive a gente vai falar um pouquinho dela porque a impressão que eu tenho da Constituição dos Estados Unidos é que esses estados sentaram e aí você tem que ter uma noção seguinte que estão sentando os estados abolicionistas do norte e os estados escravistas do sul na mesma mesa para definir uma política e aí eu fico pensando que eles devem ter sentado assim escrevem na mesa o que a gente tem em comum aí deu 13 coisas tá bom essa aí é a Constituição tanto que a Constituição dos Estados Unidos inicialmente ela por exemplo não proíbe escravidão não tem essa proibição tanto que os estados do sul mantiveram escravidão então ó a primeira Constituição norte-americana assegurava a divisão dos poderes legislativo executivo judiciário quem é o iluminista Montesquieu o sistema presidencialista e a declaração de direitos que garantia direitos civis como direito à vida olha que iluminismo aqui ó propriedade e liberdade né inviolabilidade domiciliar ou seja ninguém pode furar o seu terreno liberdade religiosa iluminismo aqui de novo inviolabilidade domiciliar também iluminismo né porque é o conceito de preservação da propriedade privada liberdade de expressão e de imprensa e liberdade de reunião isso aqui é tudo iluminismo né justamente qualquer medida aí que confrontasse o absolutismo político a parada é que inicialmente o voto ainda não era um sufragio universal nem mesmo masculino inicialmente essa Constituição declarava o voto como censitário né então você tinha que ter uma renda mínima para votação então inclusive o voto era indireto na verdade até hoje você tem aí algumas estruturas de poder que transformam o voto nos Estados Unidos muito mais indireto do que direto as eleições são muito mais definidas pelos delegados de estado do que pela população nada causou maior admiração do que a maneira pela qual se estabeleceram na América os governos livres foi a primeira ocasião em que o povo livre deliberou sobre uma forma de governo e escolheu entre os seus concidadãos aqueles que tinham confiança para estatuir e efetivar esse governo frase aí do James Max então a formação desse novo governo constitucional nesse governo nacional era marcado pela disputa entre esses dois grupos políticos que estão aí para vocês a constituição ficou só ficou de fato pronta em 1787 e você tinha uma disputa entre os federalistas do Alexander Hamilton que consideravam o fortalecimento dos poderes do governo central resolveria os problemas da nação então eles defendiam muito mais uma centralização política na capital já os antifederalistas do Thomas Jefferson defendiam não seravam se encontrar diante de ameaças semelhantes aquelas promovidas por um governo imperial então eles acreditavam que a centralização política seria maléfica porque seria muito mais próximo da monarquia britânica do que de fato de uma organização livre então os Estados Unidos se construiu embora o nome seja um pouco confuso mas os Estados Unidos da América ou os Estados Unidos da América se você fala ou você está fazendo uma referência como um país único mas se você fala os Estados Unidos você está construindo aí uma noção de que são vários Estados Unidos em torno de uma constituição o que de fato é na verdade o território americano se construiu como uma república federativa como é que funciona essa república você tem um poder central esse poder central é justamente o a capital e lá está a constituição dos Estados Unidos basicamente todos os estados norte-americanos tem liberdade de mudar as leis da forma como quiser desde que isso não venha a ferir a constituição então se a constituição fala sobre determinado tema você não pode mexer mas se a constituição não fala você pode mexer por isso que você tem estado onde é liberado o uso de maconha tem estado que não é liberado ou tem estado por exemplo que é liberado o casamento entre pessoas do mesmo sexo agora na verdade todos são obrigados a liberarem mas alguns não não tinham ainda o casamento entre pessoas do mesmo sexo então você tem diferença entre leis de trânsito você tem diferença inclusive em como conseguir a posse de armas porque entre como conseguir porque olha só foi feita emendas a constituição a gente vai falar sobre emendas que foram feitas até 1789 a primeira emenda o congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião proibido o livre exercício de cultos então basicamente o congresso norte-americano não pode falar sobre religião não pode restringir o culto de ninguém todo mundo tem a liberdade religiosa de seguir o culto que quiser mas olha a segunda emenda sendo necessária a segurança de um estado livre a existência de uma milícia bem organizada o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido então está na constituição dos Estados Unidos que todo estado norte-americano tem que garantir o direito do cidadão ter uma arma e esse direito é garantido a diferença é a forma como você adquire isso cara tem estado que é só você pegar a sua identidade e entrar numa loja e comprar uma arma tem estado que você tem toda uma burocracia tem que fazer pedido comprovar coisas psicológicas então existe uma diferença em como você adquire em aonde é mais fácil e aonde é mais difícil mas todo o estado tem que garantir o direito de você ter uma arma a quarta emenda diz que o direito do povo é inviolabilidade de suas casas então aquela ideia meu irmão a tua casa é inviolável nos Estados Unidos ninguém pode pular dentro da tua casa invasão de domicílio é um crime gravíssimo lá pulou dentro da tua casa deu dois tiros nas costas do cara tu não está errado pulou dentro da tua casa tu amarrou o cara escoteou ele tu não está errado pulou no teu terreno pode fazer o que tu quiser lá o direito a propriedade é inviolável já a sexta emenda diz que em todos os processos olha só teve que fazer uma emenda para isso todos os processos criminais o acusado terá direito a um julgamento rápido e público então não havia isso estabelecido na constituição inicialmente então o que eu estava falando a constituição dos Estados Unidos parece que essa galera sentou os estados e disse pô o que tem de comum entre a gente aí ah isso aqui deu 13 coisas então a constituição é essa então ela não restringe quase nada no final das contas inicialmente você podia fazer qualquer coisa nos Estados Unidos tanto né que fica conhecida como a terra da liberdade o país da liberdade você podia tomar qualquer ação fazer qualquer porcaria que ninguém estava nem aí e aí a décima emenda os poderes não delegados aos Estados Unidos pela constituição nem por ela negadas aos estados são reservados ao estado ou ao povo então é aquilo que a gente estava falando os poderes que a constituição não falar ou seja o assunto no qual a constituição não tocar fica a decisão do estado e fica a decisão do povo como por exemplo os estados do sul não eram escravistas e os estados do norte abolicionistas a constituição não toca no ponto escravidão ela não fala a escravidão é proibida e ela também não fala a escravidão é legalizada ela simplesmente não fala então fica a cargo dos estados por isso que os estados do norte mantiveram a sua estrutura livre sem escravidão e os estados do sul mantiveram a sua estrutura política escravista isso só se transformou em 1863 com a 13ª emenda mas isso é assunto para outra aula por enquanto a escravidão está acontecendo nos Estados Unidos então queridos para a gente concluir como é que se construiu então a formação dessa primeira grande revolução atlântica essa grande revolução que marcou o primeiro país independente da América o primeiro país que lutou contra a sua metrópole se construiu principalmente no sentido de você lutar contra a cobrança de impostos que era feita de forma abusiva após a guerra dos sete anos então quando a Inglaterra tentou impor sobre os colonos a sua recuperação financeira esses colonos não aceitaram essa situação tentaram inicialmente só reverter isso não queriam ser independentes mas o rei George não aceitou e isso pressionou os colonos a lutar pela sua independência no segundo congresso continental da Filadélfia isso é importante inclusive houve uma guerra da independência porque quando os Estados Unidos falaram assim sou independente a Inglaterra falou não e mandou as tropas para lá e aí eles tiveram que guerrear alerta de spoiler para a aula de revolução francesa a França enviou tropas para ajudar os Estados Unidos mas a gente fala melhor disso na aula de revolução francesa mas é importante a França ajudou os colonos lutaram com o apoio francês contra os britânicos e expulsaram eles construíram pela primeira vez uma nação independente no continente americano essa nação independente que foi construída principalmente num ideal federativo e republicano mas é importante a gente dizer que essa ideia de descentralização política ou seja você cria um Estado onde a Constituição está ali no meio mas o que a Constituição não toca você pode mexer à vontade ou seja você dá liberdade para os Estados fez com que aquela estrutura política e econômica do Norte e do Sul se mantivesse durante muito tempo até o século XIX quando tem a Guerra da Secessão mas enfim a gente fala disso melhor nas aulas de Guerra da Secessão mas o Norte se manteve com minifúndio incentivo à industrialização produtos manufaturados e liberdade trabalho livre já o Sul continuou se mantendo com latifúndio grande propriedade monocultura de tabaco algodão e açúcar e trabalho escravo e aí essa vai ser a grande briga essa vai ser não essa foi a grande briga nesse novo país nesse novo país que se construiu chamado Estados Unidos da América a grande briga que se construiu foi entre os Estados do Norte abolicionistas e defensores do trabalho livre e os Estados do Sul defensores da manutenção da escravidão então queridos espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho na independência dos Estados Unidos como é que esse país se construiu e porque que obviamente vocês escutam até hoje os Estados Unidos é a terra da liberdade é a terra da liberdade eles não aceitam cobranças abusivas de impostos porque foi um país que nasceu lutando contra a cobrança abusiva de impostos e foi criado a partir de conceitos iluministas de liberdade de prosperidade e principalmente de respeito e garantia da propriedade privada show? então queridos vamos se ver na nossa próxima aula valeu? beijo! beijo!